E aí galera, beleza? Tô aqui com o Porsche Classic 2008 Pra quem já teve esse problema aí É só Pra reforçar Porque você não vê muitos vídeos no No Youtube Sobre a maçaneta Aí você leva pra um cara Ajeitar Os caras cobram 70, 80 reais até 100 E eu vou Explicar o problema Tem Tem pessoas que entram no carro e não tem uma certa educação Bate a porta Ou a porta ainda tá travada e fica tchau 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 Aqui querendo abrir Nem todo mundo tem uma educação de Ter um cuidado né Aí o que que ocasionou aqui O carro só tava abrindo por dentro E quando você Acionava aqui ele não Abria, eu vi muito vídeo no Youtube falando Sobre a maçaneta da porta dianteira Mas não da traseira Meu carro tava com esse problema Eu decidi desmontar E agora vou mostrar pra vocês aqui Todo procedimento de desmontagem da porta É simples Entendeu Vocês desmontam Essas peças aqui No Youtube tem Um vídeo ensinando Não no meu canal Mas vamos usar o melhor do que interessa né Aqui está a maçaneta traseira E quando você aciona a alavanca de dentro Vocês vão reparar que lá dentro Desce uma Uma peça Deixa eu ver aqui se o celular pega lá direitinho Ó Deixa eu ver aqui Tá vendo Essa peça aqui É uma peça plástica E tem uma verdezinha aqui De uma peça borrachuda também Que pega nessa alavanca Da tranca Aí aqui ó Você aciona a alavanca de dentro Reparou Que Ela Desceu E essa peça Que está a peça branca É a alavanca Da De fora Entendeu Quando você aciona Deixa eu ver se eu consigo aqui Ela empurra Pra baixo Pra destravar E ou seja Essa peça No centro da tela branca Ela soltou Da alavanca Do Do puxador Da parte de dentro Da trava Aí eu consegui Encaixar ela de volta Entendeu Encaixei ela de volta Pera que o celular não está querendo focar Encaixei ela de volta E aqui Vocês podem ver Que ela tem uma Uma regulagem Deixa eu ver se eu consigo aqui Ela tem uma regulagem Entendeu Vou virar o celular um pouquinho aqui Ó lá Ela tem uma regulagem Ou seja Tem uma rosca ali ó Vou ver se eu consigo dar um zoom Tem uma rosca É não está querendo focar não Mas dá pra ver Tem uma rosca Vou afastar um pouco Pra ver se ele foca É o celular não quer focar não É o celular não quer focar não Tem uma rosca Onde vocês podem Estar regulando Sentido horário Ela vai descer mais A peça É A peça branca E sentido anti-horário Ela vai subir mais Ou seja Vocês tem que botar ela Pra descer mais Pra ela não escapulir Daquele O buraquinho ali Entendeu Você joga a chave de fenda aqui Ela é estriada Ela tem os dentezinhos E você vem folgando Até ela descer mais Com isso Ela não vai ocasionar mais A soltura Da peça São coisas simples Quem tiver aí Vontade E paciência Faz E é isso aí Valeu Deixa o like Tamo junto e misturado